Porto ainda à procura de um golo no Fontelo, Vasco a Sousa e aí está uma flagrante oportunidade e o golo, é o golo do empate para uma equipa nos pés do outro central da formação Mazuli Branca, João Marcelo faz o golo que agora sim empata uma partida o Académico de Viseu, Futebol Clube do Porto. Uma infelicidade acaba por resultar uma felicidade para o Futebol Clube do Porto.